Música Estamos aqui no magnífico Jardim de Santa Bárbara Como podem comprovar, fantástico Não percam a oportunidade de o visitar Desenhado nos anos 50 E portanto é um jardim histórico também da nossa cidade Querem saber porque é que se chama Jardim de Santa Bárbara? É muito fácil Basta olharmos para a fonte E temos ali a Santa Bárbara Que é a protetora contra as tempestades Espero que hoje não chova E que a Santa Bárbara olhe por nós Como devem ter percebido Tenho um guarda-chuva aqui à minha frente Este guarda-chuva é um objeto que faz parte E que é um ponto importante para nos reconhecer As Minho Free Walking Tours Que começam todos os dias no Arco da Porta Nova Às 10 da manhã, às 11 ou às 3 da tarde Não precisa de marcação Estamos aqui também junto ao Passo Episcopal O antigo Passo Episcopal Que hoje pertence à Universidade do Minho Temos ali aqueles arcos góticos Que foram colocados também neste lugar nos anos 50 Apenas como elemento arquitetónico decorativo do jardim Não faltam aqui, como podem ver Elementos atrativos para que visitem a cidade de Braga Valo a pena!